Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida, diretamente aqui da nossa grande Copa América. Nós temos um brasileiro restante aí nos... Nos playoffs, estamos nas quartas de final, e esse brasileiro que está jogando hoje, que está indo longe, tem potencial para ir longezaço, representando a bandeira do Brasil, é o nosso grande Misty. Misty jogando, abrindo aqui com o Demon Hunter, e lá do outro lado nós temos Angry Korea Man. E venceu aí do Kess, num jogaço, você perdeu aí no canal do YouTube, volta aí alguns vídeos, e deve ter esse jogaço do Angry Korea Man contra o Kess, que foi pegadíssimo, foi cheio de boneco, fora do meta. Foi bem legal aí da galera acompanhando. Mas agora, falando em metagame, vamos ter Demon Hunter do lado aí do Misty, vai enfrentar Blood Mage. Blood Mage contra Demon Hunter é uma matchup muito zoada, eu acho. Porque o Demon Hunter vai lá, tira a mana, aí o Blood Mage fala, me dá sua mana. Aí o Misty chega, tira a mana, ele fala, me dá sua mana, e fica por isso, por um bom tempo. Vamos ver se o Misty vai conseguir controlar bem a mana dele, é o ponto mais importante. Principalmente nesse metagame recente, onde muito elfo joga de Immolation. Como você tá vendo aí, temos aí Misty jogando de Immolation já no start. É Tower Rush. Ih, é Tower Rush. É Tower Rush pra cima do Misty. Segura a peão. Segura a peão. É Tower Rush pra cima do Brasileiro. Olha ele chegando. Será que o Misty vai conseguir segurar, meu amigo? Muitos críticos. Vai ter que levantar, acho que o Man City of War na linha de frente. Ele cancelou ainda pra T2. Tá fazendo Man City of War aqui na linha de frente pra aguentar. Demon Hunter. Tem bastante mana pra queimar bastante aí. Com os peões. Olha o dano. Já tá levantando as primeiras torres. Bicho, já vai trabalhando com Immolation. Por sorte, o AQM não tem o level 2. Eu acho que o mais importante pro AQM teria sido sair com a magia de roubar mana, velho. Porque se ele tira a mana do Demon Hunter, o Demon Hunter não iria conseguir ficar distribuindo tanto dano na linha de frente. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Misty, levantando duas Ancentes of War pra aguentar o Rush. Muito dano pra cima das torres. Angry Core MMA tá perdendo bastante recurso. Acabaram que perderam mais um Fultman. Veio na sujeira. Angry Core MMA, mas ele ainda não pegou o level 2. As Ancentes of War estão se levantando na linha de frente. Vai tentando responder. AQM recua. E agora acho que o Misty pode cancelar essa Ancentes of War. Vai se manter em duas. E agora vai ter que buscar uma adaptação. Porque Tier 2 dele tá atrasada. Tier 2 dele está atrasada. E, por consequência, a chegada do segundo herói também. Então, Angry Core MMA perde bastante recurso, né? Porque ele forçou muito tempo dos peões. Ainda tá na Tier 1. Mas, ele ainda tem a chance de mais um Rush. Ele levantou Serraria. Se ele se mantém na Tier 1, faz mais Fultman. E vai pro segundo Tower Rush com Torre de Flecha. É complicado pro Misty conseguir segurar. Ele vai precisar de um Demo Hunter 3. Um Panda com o segundo herói pra ter bastante dano em área pra lidar contra os Fultmans. Essas são, normalmente, as soluções que você tem pra tentar lidar contra um segundo Tower Rush. Ele tem que ficar espertíssimo com esse segundo Tower Rush. Não, o Tower Rush ainda pode pegar Elfo desprevenido, velho. Opa! Olha aqui, Misty acaba encontrando aqui na movimentação. E agora tem o Level 2. Outro momento bem complicado. Level 2 pra aqui. Vai abrindo, pelo menos. Desemolation, Level 2. Tá aí, dando muito dano. E vai só micrando, ganhando tempo, enquanto a T2 está em desenvolvimento. Pode puxar o segundo herói lá depois. Vai matando algumas unidades. Vai micrando bonitinho. Está clicando bem. Sabe o que tem que fazer. Tem que posicionar. Tá gastando tempo, né, dos Milichas. Isso aqui é importantíssimo, porque muitos Footmans já perderam tempo de Milichas. Então, eles vão indo a pé lá. Nascente das Maravilhas. Recupera quase toda a mana. E já vai abrindo o Immolation. Abre Poção de Vulnerabilidade. 15 segundos sem tomar cifão de mana. Tá indo pra cima dos Footmans. Fazendo muito dano na linha de frente aí do jogador humano. Prime Strike. Passa em branco. Nascente of War na linha de frente. E os Primeiros 2 estão se levantando. Misty, continua dando muito dano em área. Eu tirei uma boa execução aí de Immolation por parte dele. Conseguiu matar alguns Footmans. Mas ainda tem muito caminho pela frente. E tá acabando a fonte de cura do Misty aqui no meio. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. Com todos os Footmans. Immolation 2 vai cobrando toda a vida aí da galera. E o Misty responde bonito. Misty respondeu boa vez desse Tower Rush, velho. Jogou no livro de estratégias ali do que ele podia fazer buscando, né? Sempre tentar o jogo pelo late game, mas respondendo o jogo no momento, né? Não forçou a T2, cancelou a ida pra T2. Jogou pela T1, levantou no City of War pra responder o primeiro. Ainda teve o segundo. O segundo entrou. Meio atrasado, né? Mas, ele respondeu ali bonitinho. Usou a poção na hora certa. Usou tudo nos conformes. E agora, Misty 1x0. Estamos esperando o segundo mapa. E eu imagino que já começou agora, tá? Começou agora. Estamos indo para Turtle Rock. Como o próximo mapa aqui da série. Mas, vai ter um tempinho até começar a partida, né? Como vai ser tudo em um vídeo só aí pro canal. O primeiro jogo foi muito rápido. Vamos aí mostrando. Vai levar algum tempinho até começar a partida. Enquanto isso, rapaziada. Quem ganhou foi o Elfo. O King of Warrior Man desistiu depois de perder muito FUT, mano. O squad não deixou ver. Eu vi que o pessoal reclamou bem na hora. Devia ter controlado um pouquinho melhor aí. Pra não deixar o AD automático entrar. Estamos chegando em 8 mil inscritos aí no canal do YouTube. Creio que dá pra chegar ainda hoje. Ainda nessa live. Mas se você ainda não se inscreveu aí no canal, deixa aquela inscrição. Deixa o likezinho no vídeo, porque vai ajudar demais. Mais. Inclusive, 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 falta 3. 3 inscritos para chegarmos. Tem 8 mil. Se alguém aí do chat quiser ajudar... É hoje, hein? É hoje? É hoje que a gente chega? Falta ainda um minutinho. Vou mostrar como é que tá a situação da tabela. Tá aqui, ó. Misty contra Ingrid Korye-Aman. Existe uma boa possibilidade de ele chegar até as finais hoje? Vamos ver. Do outro lado tem Krasik, que é elfo. E Baron, que é un-dead. Aqui temos um un-dead. Acho que é elfo também. Un-dead, um humano. Então... A gente tem uma bandeira brasileira. Indo longe, hein? Mais um inscrito. Valeu, 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 valeu demais, Renzel. Será? Falta quantos? Falta um. Quem vai ser o número 8 mil? Rapaziada, quem vai ser o 8 mil? Quem vai ser o inscrito 8 mil do canal? Momento da verdade. Quem será o inscrito 8 mil? Qual o link? Ah, vocês já foram inscritos? Mas vocês estão aí, ó. Estão bem, estão no meu coração, velho. Estão bem, estão no meu coração. Já deram a força antes, velho. Vocês me deram força pra chegar até aqui, velho. Pensa assim, mano. Oh, boy. Eu tô sem o mapa, velho. Tô sem o mapa. Vou ter que baixar esse mapa rapidinho aqui. Será que é aqui? Só um instante, guys. Eu achei que eu já tinha esse mapa. Aqui, ó. Tá baixando. Pronto. Agora tem o mapa. Inclusive, é uma versão nova. A gente pode discutir sobre essas novas... Essas novas atualizações, né? Na Turtle Rock a partir de agora. Enquanto os dois jogadores estão aí previamente já apresentados. E logo, logo, o booster já deve aparecer aí pra vocês. Tá 1x0 para a Mist. Tá rolando. As quartas de final aí do campeonato. 8 mil, rapaziada! Não sei quem que foi o descrito número 8 mil, mas, meu, muito obrigado. Chegamos em 8 mil. Obrigadíssimo demais, velho. Agora só falta 92 mil pra um dia chegar a plaquinha, né, velho? Valeu, Fandros. De coração, obrigado pela moral, velho. E todos os mundos, né? Que já se inscreveu pra dar essa força até aqui, velho. Como eu falei, vocês estão no meu coração. Porque eu não seria nada se não fosse a força de vocês, né? Sempre dando essa moralzinha aqui pra esse alucinado em Powercrash 3. Mist levou, tá 1x0. Vai chegar a plaquinha um dia. Um dia chegará, J. Carolina. Vai estourar? Espero que sim. Veremos. Engelkoyaman vai de Bloodmage novamente. Esse mapa é um mapa pra 4 players. Eu sei que tivemos algumas mudanças. Como eu não posso ativar a visão global, não dá pra ver aqui. Mas eu sei que aqui não dropa mais runa de ward. Rapaziada que joga em Turtle Rock. Aqui não dropa mais runa de ward. E aqui não dropa mais runa de cura. Eu sei que alguns campos ganharam alguns creeps a mais. Eu não sei se foi esse daqui ou esse. Mas alguns campos agora tem creeps a mais. Valeu, Belzão. Obrigado. Obrigado pela força. Obrigado por estar acompanhando aqui também. Alvivaço. Vamos ver. O Misty vai se surpreender com essas mudanças aí na Turtle Rock. E aí, Engelkoyaman, você vai pra onde? Você vai vir fazer aqui, velho? Ou vai vir fazer aqui? Você vai querer já expandir? Qual que é teu plano, amigo? Tá vindo pra fazer o campo diretão aqui. Não dropa mais runa. Não dropa mais runa. Não sei se ele vai tomar uma surpresa aí, não. Joga Flammy Strike. Não pega muito bem. Aqui tem... Não, aqui não tem um creep a mais, não. Tá farmando do outro lado. Inclusive, Misty já viu a movimentação. Ó, não dropou runa mais. Canel de proteção mais quatro. Aí, pega. Olha, ele não dropa mais, não. Na nova versão, não. Aqui não tem nenhum creep mais, né? Não? Tem um creep a mais? Eu acho que aqui deve ter um creep a mais. Vai querer fazer com emolation? Vai. Ele vai apanhar bastante. Eu fiz essa rota recentemente. O Demon Hunter sai muito, miado. Dropou o item. Não dropa mais olho, não, hein? As tropas de empolgadores estão sob ataque. Talvez o Misty perceba que não dropa mais. Porque normalmente a galera vem fazer esse campo para dropar o item grande e para dropar o olho. Justamente o olho é uma das coisas que ajuda muito, porque é uma ward eterna. Uma ward que dura eternamente. Olha aí, movimentação. Misty já está levantando o City of War. Aquele City of War de defesa, mas ele já pegou o level 3. Essa defesa vai ser bem mais clean. Bem mais segura para o Misty, porque ele já pegou o level 3 para jogar com emolation. Misty, o problema é que aqui também pode ter sucção de mana. Aí, ó. Já vem, já vem. Tem que cancelar. Sai da range. Cancela por aqui. Será que o Misty consegue segurar? Olha aí. Já vai perder toda a mana. Vai ter que reposicionar. Reposiciona. Tem que correr a main tirando toda a mana do Demon Hunter. Já não tem mais mana e aqui já não tem muita cura também, não. Continua trabalhando. Demon Hunter na linha de frente. Aguentando. Errou, errou. E as torres se levantando. Precisa começar a contestar logo essas torres. Ou mata o herói ou contesta as torres. As arqueirinhas apanhando demais. Vai para cima do Blood Mage. Afasta ele. E agora tem que começar a contestar as torres. As arqueirinhas estão metralhando muito. Vai conseguir derrubar. Pelo menos a primeira torre acaba caindo. O Demon Hunter continua correndo atrás do Blood Mage. As arqueirinhas estão lutando. Mas tem que começar a forçar agora em cima das outras torres. Senão ele não consegue mais segurar. É isso mesmo. Já está colocando as arqueirinhas para destruir com todo a vida dessa torrezinha por aqui. Vai perder toda a mana. As arqueirinhas continuam macetando. A primeira torre está aberta. Pelo menos ainda tem a Ancetion of War para segurar. Para aguentar as flechadas. E ele já levantou mais uma Ancetion of War. E está fazendo uma terceira lá atrás. Misty mostrando como você pode lidar contra a Tower Rush de um ano. Professor Misty na jogada. Aí. A gente teve o Professor Pato na última Dust League. E ele está aí jogando o Professor Misty, meu amigo. Mostrando como jogar contra a Tower Rush de um ano. Afasta o herói. Deixa as arqueirinhas vivas. Importante você manter as arqueirinhas vivas. Porque elas dão muito dano. Especialmente quando as torres estão se levantando. E agora com as Ancetion of War ele consegue tancar. E agora vai contendo o avanço dos humanos dentro da base. Tem que cortar o mal pela raiz. Trazar o máximo possível. Acaba perdendo. Uma ou outra arqueirinha. Tem que reposicionar, rapaziada. Deixa os Ancetion of War tancarem. Ele ainda está na Tier 1. Mas vai conseguindo responder com as poucas unidades com o restando. Pega o Level 4. Agora Demo Hunter na lei de frente com o Evade 2, eu imagino. E a torre vai cair. Angry Core Amin ainda está na Tier 1. Mas o Misty também, né? Mas o Misty está com uma economia muito melhor para ATK. Está aí, destrói com tudo. Imagino que o Angry Core Amin ainda vai tentar um novo Rush, né? Apertei a economia para fazer alguns peões. Pode tentar acumular um pouco de Gold. Para tentar fazer um novo Tower Rush aqui. Mas o Misty já está bem armado de defesa. Está com uma economia bem estável. Pode chegar no ATK 2, puxando já muito rápido o segundo herói. Com essa economia estável, pô, ele compra o que ele quiser. Botinha, Staff, uma Circlet, o que ele precisar. O Angry Core Amin vai jogar um pouquinho, né? Cercado dentro da própria base. O State of War posicionado aqui na frente. Agora, como é de dia, não recupera a mana por aqui. Por isso que ele só faz a movimentação com o Demon Hunter. O Demon Hunter já está no level 4. Vai tomando invertida. Jogando aí pelos Ursos. E ainda não tem um. Eu acho que ele vai querer fazer isso. Vai querer fazer um segundo Tower Rush. Vai para o segundo Tower Rush. O Misty está vendo a movimentação. Está no meio caminho. Quem sabe ele ainda tenha a chance de puxar o segundo herói. Eu acho que vai ser um Panda ou uma Naga no mínimo. E T-Lord também? T-Lord acho que teria um bom dano, né? Dano em área. Vai tentando atrasar aqui no centro. As primeiras Hunters já vão aparecendo. Dancente a Forja na linha de frente, que ajuda bastante. Se defender aí com a rapaziada que está chegando agora. Tem um posicionamento muito legal. O Angry Core Amin pode fazer o Tower Rush por aqui. Cancelou por aqui o Flame Strike. Vai começando a levantar, né? De qualquer jeito, está levantando a arqueirinha. Acabar tomando o Surround. O X-Demon Hunter vai contestando. Huntress. Aqui atrás já tem muito Anciente a Forar para ajudar. Olha a pancada da Anciente aqui. Não deixando os Fultmans avançarem por muito espaço. Faz o Flame Strike. Primeira torre já está pronta. Está tentando levantar a segunda. O Anciente Protector lá atrás está fazendo o Lumina Vorpal para aumentar o projétil, né? Velocidade de projétil do... Da catapulta. Está afastando a rapaziada. Acho que caiu aí as esperanças para o Angry Core Amin de conseguir fazer esse Rush. Misty agora com catapulta pode começar a cercar essa base. Já tem o que ele precisa aí para puxar o segundo herói. E os peões todos no meio do caminho. Aqui a situação está difícil já. Vai só com o Demo Hunter? No princípio só, né? Está fazendo as catapultas para começar a cercar aqui dentro. Demo Hunter 5. Monstruoso. Limpando com tudo que tem pelo caminho. Agora é só esperando chegar as catapultas para começar o cerco dentro da base do humano. Vai de urubu do Pix. Vai virar dia. Agora vai poder recuperar um pouquinho. Anda. E recuperar mais vida. Aí. Três. Três. Se perder o herói já era, hein? Reforçando. Simulation. Mais um auto-ataque. E dois, hein? Dois auto-ataques. Um. Dois. Será? Quarenta e cinco. Acho que aguenta, hein? Aguenta mais um. Aí acabou. Isso. E queima eu ainda quero, hein? Três catapultas. Ah, tá aí. Tá aí, tá aí, tá aí, meu amigo. 2x0. Minsk contra Ingrid Corianin. Vencendo. Por aqui. Ao mesmo tempo que nós chegamos em 8 mil inscritos. Vale? E um bom dia. Agora, rapaziada. Sabe o que vai rolar? Krassik contra Misty. Krassik é jogador da Bielorrusia. Algum país ali no... Europeu pequeno. E tradicionalmente ele dá uma sofrida contra os elfos brasileiros. Os pato e Misty costumam ter um bom potencial contra ele. Mas veremos, né? Veremos, veremos, veremos. Não dá pra contar nada. Né? Porque qualquer coisa que eu falo aqui pode se virar contra mim. Né? Eu posso sempre zicar alguém. Cadê o Krassik? Cadê o Krassik? Cadê o... Cadê? Vou mostrar o perfil dele, velho. Krassik. O Krassik é isso. Acho que é bem na Rússia, velho. Bem bem na Rússia. Ele está com quanto de MMR? 2.090. É pau a pau. O Misty está ali com 2.100, inclusive. Tá? Neste exato momento, Misty está no top 33 do mundo. O ranking da W3 Champions 2.100 e lá vai pedrada. Pedrada do MMR. Veremos como será essa semifinal em breve por aqui.